O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 97 processos na sessão de quarta-feira, 6 de dezembro. A sessão reuniu o presidente e conselheiro Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Ezevedo e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão contou com cinco sustentações orais feitas pelos advogados Carlos Antônio de Macedo, José Humberto Bretas e Diogo Crozara, pelo engenheiro civil Luciano Pereira e pelo procurador da cidade de Anápolis, Fernando Rodrigues. As deliberações foram transmitidas ao vivo e pela internet e podem ser revistas no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.